Olá, superconcurseiros! Professora Marta Aguiar falando. Bom, hoje vamos falar aqui nesse vídeo, nessa primeira aula de Direito Tributário. É uma matéria que muita gente tem resistência, ah, Direito Tributário, que difícil. Você vai ver que não tem nada de difícil. Separei alguns slides aqui que eu preparei. Eu vou tentar mostrar a matéria da melhor forma possível para você entender. E você vai ver que isso não é um bicho de sete cabeças. Tenho certeza que você vai se identificar com muitas coisas que eu vou falar aqui. Ah, no seu dia a dia você lida com isso. Todos, todos lidam com isso. Então vamos entender um pouquinho mais dessa matéria? Vamos lá. Coloquei aqui, o mundo é tributário. O mundo, o mundo é tributário. Você vai ver por quê. Bom, paga-se tributo em tudo. Em tudo. Coloquei aqui uma frase de Benjamin Franklin. Só existem duas coisas certas na vida. A morte e os tributos. E você vai ver que isso é verdade. A incidência tributária está em toda parte. Em todo fenômeno econômico. Paga-se tributo em tudo. Daqui a pouco, para respirar, vão estar te cobrando tributo. Vamos começar falando sobre o Sistema Tributário Nacional. Vamos lá. O Sistema Tributário Nacional, a previsão dele, está lá na Constituição Federal de 88. Nos artigos 145 a 162. Bom, ele está previsto também na Lei 5172 de 66, que é o CTN, o Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional, institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estado, Federal e Municípios. Então, o CTN, o Código Tributário Nacional, essa Lei 5172, ela veio o quê? Para regulamentar a Constituição Federal. Regulamentar aqueles artigos previstos na Constituição. A Constituição não tem como ela trazer tudo. Então, ela traz lá alguns assuntos de direito tributário, mas no CTN mesmo é que tem o grosso. Então, aqui a gente vai falar de normas constitucionais e vamos falar também de normas constantes no Código Tributário Nacional, no CTN. Bom, definição de tributos. Vamos lá. O que é um tributo? O que você entende por tributo? Eu trouxe aqui a definição do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Está dizendo lá, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, a definição do CTN. Vamos entender um pouquinho mais o que o CTN diz sobre tributo? Então, aqui é um artigo que não é muito grande, mas aqui tem várias coisas implícitas e você tem que entender. Vamos lá. Quando fala lá que tributo é toda prestação, quando o CTN é tributo é toda prestação, o que é uma prestação? O que você entende por prestação? São obrigações tributárias. Quando o CTN fala tributo é toda prestação, essa prestação é uma obrigação. uma obrigação que aquele contribuinte tem para com o fisco. Essa obrigação a gente vai ver em seguida que ela pode ser principal. pode ser principal ou pode ser acessória. Ok? Então, a gente vai ver, eu vou explicar como é que funciona. Tributo é toda prestação. O que é uma prestação? Prestação são obrigações. Essas obrigações podem ser principais ou acessórias. Obrigações que o contribuinte tem para com o fisco. Bom, quando o CTN fala que tributo é toda prestação pecuniária, o que é pecúnia? Ah, prestação pecuniária. Em dinheiro. Então, quando fala tributo é toda prestação pecuniária, é o que? Em dinheiro. Então, em dinheiro ou cujo valor nela se possa exprimir, né? Porém, né, é permitido que o tributo seja expresso em algo que não seja moeda. Mas possa ser facilmente convertido em moeda. Um bem imóvel, por exemplo. Ok? Se ele puder ser facilmente convertido em moeda, pode ser também. Ok? Então, bem imóvel nunca, tá? O FIHR também, botei aqui um exemplo. Então, o tributo é toda prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ok? Se aquele bem, se você tiver um bem que é facilmente convertido em moeda, pode também estar dentro desse conceito de pecúnia. Bom, quando fala compulsória, aqui no tributo há compulsoriedade. Compulsória, o que é compulsória? É algo obrigatório. Ok? Então, quando fala lá, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Compulsória porque é obrigado a pagar. Não tem escolha. Se você praticou o fato gerador, tem que pagar. Certo? Você vai ver. Ah, manifestou riqueza no imposto, por exemplo. Manifestou riqueza, tem que pagar. Não tem escolha. Senão, o nome vai para a dívida ativa. Então, compulsória é obrigatória, involuntária, decorre de lei e não da vontade. Quando fala que não constitua sanção de ato ilícito, está falando lá, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Que não constitua sanção de ato ilícito. O que é isso? Bom, tributo não é uma penalidade pecuniária. Tributo é o que? Uma obrigação. Não é uma penalidade. Então, quando a gente fala, ah, tem uma multa para pagar. Para pagar. Essa multa não é tributo. Multa não é tributo. Tributo não é multa. O tributo é uma obrigação que o contribuinte tem para com o fisco. Não é uma penalidade. Se a gente estiver falando de penalidade, a gente não vai estar falando de tributo. Ok? Tributo é uma obrigação. Você contribuinte, manifestou riqueza, praticou o fato gerador, é devedor do tributo. Mas a multa não é um tributo. A multa não é considerada tributo. Certo? Então, ó, tributo não é penalidade pecuniária. Tributo não é multa. Multa não é tributo. Bom, e quando fala, ah, instituída em lei, né, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Plenamente vinculada é o quê? Vinculada à lei, né? Essa atividade administrativa plenamente vinculada é vinculada à lei. Então, a fiscalização, a arrecadação, a cobrança tributária implicarão sempre em atos administrativos vinculados. Vinculados a quem? A lei. Não há que se falar em cobrança de tributo se não existir o quê? Uma lei que defina que aquele fato, que aquela atitude daquele contribuinte é fato gerador para cobrança de tributo. Então, primeiro tem que ter uma lei. E a gente vai ver que essa lei, ela se traduz no mundo tributário como a hipótese de incidência. Se não houver uma lei dizendo que você é obrigado a pagar tributo, você não vai pagar o tributo, ok? Então, primeira coisa que tem que existir, tem que existir uma lei dizendo que aquele fato é algo tributável. Então, vinculado, cobrança mediante atividade administrativa plenamente vinculada, vinculada à lei. Para que se cobre tributo, primeiro tem que ter o quê? Uma lei que defina que aquele fato gerador vai gerar a cobrança de um tributo. Bom, vamos seguir então. Alguns conceitos importantes aqui no mundo do direito tributário. Conceitos que você tem que saber. Vamos lá. Hipótese de incidência. O que é hipótese de incidência? Quando a gente fala, ah, hipótese... Ninguém fala no dia a dia, ah, hipótese de incidência. Quem conhece? Poucos conhecem, mas no mundo tributário, essa é uma nomenclatura que você tem que saber. O que é uma hipótese de incidência? Essa hipótese de incidência é o quê? Uma situação prevista em lei. Coloquei lá, situação abstrata, prescrita na lei. A qual, uma vez ocorrida no mundo concreto, né? Que é o fato gerador, em seja o nascimento da obrigação tributária. Então, a hipótese de incidência é aquela hipótese lá prescrita na lei. Vou ter aqui um exemplo. Exemplo. Então, pagará IPVA quem for proprietário de veículo automotor. Então, tem lá na lei, lá no código, dizendo, pagará IPVA, né? Não nessas palavras, né? Mais ou menos assim. Pagará IPVA quem for proprietário de veículo automotor. Ok? Então, há uma hipótese, há uma situação prevista em lei. Então, a hipótese de incidência é aquela situação abstrata prevista em lei. Ok? Digamos que eu não tenho carro, certo? Eu vou pagar IPVA? Não. Mas a partir do momento que eu comprar um carro, eu vou ter que pagar o IPVA. Porque essa situação está prevista na lei. Uma casa, por exemplo. Todos vocês devem pagar IPTU. Ah, comprou uma casa, adquiriu um imóvel. Vai ter que pagar IPTU. Por quê? Porque tem uma situação prevista na lei. Pagará IPTU quem for proprietário de imóvel urbano. Ok? Então, a hipótese de incidência é a situação prevista em lei. Vamos lá. Fato gerador. O que é o fato gerador? É um fato, né? Que vai gerar a cobrança de um imposto. Então, vamos lá. O fato gerador é um evento previsto na lei. O fato gerador é um evento que foi previsto na lei aqui. Foi previsto aqui na hipótese de incidência. Evento previsto na lei que, uma vez ocorrido no mundo concreto, gera em regra para o sujeito passivo a obrigação de pagar o tributo devido. Então, um exemplo aqui, dentro desse exemplo aqui do IPVA. Bom, a compra de um automóvel constitui fato gerador para cobrança, né? Para o pagamento do IPVA. Então, existe uma hipótese de incidência. Existe uma situação prevista lá na lei. Pagará IPVA quem for proprietário de veículo automotor. Eu não tenho carro. Eu vou pagar IPVA? Não. A partir do momento que eu comprei, que eu adquiri um automóvel, eu pratiquei o fato gerador. Adquiri o automóvel, comprei um carro, pratiquei o fato gerador. Então, é um evento previsto em lei que ocorreu no mundo concreto. Eu peguei lá e comprei um carro. Certo? Fato gerador. É um fato que gerou a cobrança do tributo. Bom, base de cálculo. O que é a base de cálculo? A base de cálculo é aquela grandeza econômica. A gente vai pegar aquela base e vai aplicar uma alíquota para poder gerar o valor do tributo. Então, a base de cálculo é a grandeza econômica sobre a qual se aplica uma alíquota para calcular a quantia a pagar. Ok? Dentro desse exemplo aqui, né? Aqui, olha, a compra de um automóvel, né? Eu comprei, comprei logo uma Ferrari, né? Passei no concurso, bomba, até parece, né? Concurseiro ainda não dá para comprar Ferrari, não. Só de cargos em comissão, aqueles altos escalões, né? São cheios de Ferrari, né? Com propina e mole, né? Agora, trabalhando certinho na linha como servidor, Ferrari não dá ainda, não. Mas vamos lá, comprei uma Ferrari. Então, ó, o valor do automóvel, a base de cálculo vai ser o valor desse automóvel. Por exemplo, 2 milhões e 500 custa em média aí uma Ferrari. 2 milhões e 500, não estou falando de carrinho popular, não. 2 milhões e 500. Então, vamos lá, base de cálculo. Vamos pegar essa base de cálculo, esse valor da Ferrari e vamos aplicar uma alíquota. Ok? Para poder o quê? Para poder chegar o valor do tributo devido, para poder chegar o valor do IPTA. Desculpa, do IPVA. Então, a base de cálculo é o quê? Essa grandeza econômica, é o valor. No caso do automóvel, o valor do automóvel. No caso de um imóvel, o valor do imóvel. Enfim. Alíquota. Alíquota, ela pode ser um percentual ou valor fixo. Então, alíquota percentual ou valor fixo, aplicado sobre uma base de cálculo para calcular o valor do tributo. Então, ó, exemplo. Alíquota 4% do valor dos automóveis de passeio, inclusive flexa, gasolina ou diesel. Ou 1,5% daqueles carros, né? Aqueles veículos movidos a gás, né? GNV. Então, vamos aplicar uma dessas alíquotas na Ferrari. A Ferrari, ninguém vai botar um kit gás na Ferrari, né? Então, vai ser aqui, 4%. Então, vamos lá. Vamos aplicar 4% em cima da base de cálculo, né? Que é 2 milhões e 500. Então, esse cara aqui sortudo que comprou a Ferrari vai pagar 100 mil de IPVA. Ok? Então, os conceitos aí que você tem que saber. Hipótese de incidência, situação prevista em lei. Fato gerador. É aquela que situação prevista na lei ocorreu no mundo concreto. Ocorreu para aquele cidadão, para aquele contribuinte. A partir dali, ele vai ser devedor do imposto ou do tributo. Enfim. Base de cálculo é a grandeza econômica. Vamos pegar aquela grandeza econômica e vamos pegar uma alíquota e aplicar sobre essa grandeza econômica. Ok? Então, vamos seguir. Bom, surgimento do tributo. Como é que surge? Como é que o tributo surge? Como é que o tributo nasce? Quando é que ele nasce? Quando é que ele realmente se concretiza? Vamos entender isso? Então, vamos lá. Instituição do tributo por lei. Quando o tributo é instituído, né? Quando tem uma lei que define que aquele fato vai gerar um tributo, é o quê? Aquilo ali é a hipótese de incidência, certo? Que é a situação prevista em lei. Instituição do tributo por lei. Hipótese de incidência. Bom, ocorrência da situação prevista na lei. Ocorreu aquela situação que estava prevista na lei. Isso aí é o quê? O fato gerador. O fato ocorreu e gerou a cobrança do tributo. Bom, com o fato gerador, nasce a obrigação tributária, ok? Então, olha lá, aquele cara comprou um automóvel, eu, né? Comprei uma Ferrari, pratiquei o fato gerador. A partir do momento que eu comprei o automóvel, nasceu o quê? Nasceu a minha obrigação tributária. Nasceu a minha obrigação para com o fisco, ok? Então, pratiquei o fato gerador, nasceu a minha obrigação. A partir de agora, a partir da compra daquele automóvel, eu tenho uma obrigação com o fisco, ok? Nesse caso do IPVA, uma obrigação principal, uma obrigação de pagar o tributo. Essa obrigação, a gente vai ver que ela pode ser principal ou acessória. Mas praticou o fato gerador, nasceu a obrigação tributária. Bom, nasceu a obrigação tributária, mas esse tributo, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser lançado. O fisco, ele tem que saber quem deve, quanto deve, quando vai pagar, ok? Então, isso ocorre aonde? Na fase do lançamento. Então, esse tributo, nasceu a minha obrigação tributária, eu tenho obrigação. Mas o fisco, ele tem que lançar esse tributo. Esse lançamento, a gente vai ver que ele pode ser de ofício, por declaração ou por homologação. Vou falar sobre esses três tipos aqui com você. Então, lançou, lançou o tributo, nasceu o crédito tributário, ok? Então, o crédito tributário, ele nasce com o quê? Ele nasce com o lançamento. O crédito tributário nasce com o lançamento. A obrigação tributária nasce com o fato gerador. Então, vamos gravar isso aqui. Eu tentei fazer assim, uma linha do tempo, para você gravar e entender. Porque não adianta só decorar isso. As provas vão querer confundir você. Vai falar, ah, o crédito tributário nasce com o fato gerador. Não. O que nasce com o fato gerador? Pratiquei o fato gerador, nasceu o quê? Nasceu a minha obrigação tributária. Nasceu a minha obrigação para com o fisco de pagar aquele tributo. Ok? E o crédito tributário? O crédito tributário, né? O crédito, ele nasce com o quê? Ele nasce com o lançamento. Então, no lançamento, o fisco vai ver o montante que eu devo pagar. A data que eu devo pagar, se sou eu mesma a devedora daquele tributo. Então, o crédito tributário nasce com o lançamento, enquanto a obrigação tributária nasce com o fato gerador. Ok? Então, vamos seguir aqui. Bom, quando uma lei... Eu botei aqui uma teoriazinha para fixar isso tudo que eu falei. Quando uma lei institui um tributo, prevê-se na norma um fato que, ocorrido, faz surgir um vínculo entre o contribuinte e o fisco. Certo? Essa previsão na norma denomina-se hipótese de incidência. Então, a previsão na norma, na lei, é o quê? Hipótese de incidência. Instituição do tributo por lei. Uma vez concretizada a conduta prevista na hipótese de incidência, configura-se o quê? O fato gerador. Ocorreu ali. Ocorreu aquela situação prevista na lei. Então, se ocorreu aquela situação prevista na lei, ocorreu o quê? O fato gerador. Ok? Ocorrência da situação prevista em lei. Bom, quando verificada no mundo dos fatos a situação definida em lei como fato gerador do tributo, nasce o quê? A obrigação tributária. Se eu pratiquei o fato gerador, nasceu a minha obrigação tributária. Bom, contudo, é imprescindível que haja um procedimento oficial para definir o valor exato a ser pago e por quem deverá ser pago e também quando deverá ser pago. Denominado lançamento. Bom, é através do lançamento que se constitui o crédito tributário. Então, o crédito tributário, ele nasce com o quê? Com o lançamento. Em favor do fisco. O crédito tributário é a determinação quantitativa do tributo. Ok? Então, um resuminho aqui de tudo que eu falei para você. Vamos seguir? Bom, então, nós já falamos da hipótese de incidência, certo? Que é a situação, né? A instituição, né? A situação prevista em lei. Instituição do tributo por lei. Falamos do fato gerador. O que é o fato gerador? É aquela situação que estava prevista na lei que ocorreu. Ocorrência da situação prevista em lei. Agora, vamos falar um pouquinho dessa obrigação tributária. O que é essa obrigação tributária? Vamos lá. A obrigação tributária, ela é principal ou acessória. Segundo lá o CTN, artigo 113. Então, essa obrigação tributária, ela pode ser principal ou acessória. Ok? Bom, obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. E tem por objetivo o pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Então, a obrigação principal, ela tem por objetivo o quê? O pagamento. Então, olha, vamos lá, para gravar. Obrigação principal tem por objetivo o pagamento. Obrigação principal pagar. Ok? Bom, obrigação acessória. São prestações positivas ou negativas, tais como emissão de documentos fiscais, escrituração de livros fiscais, entrega de declarações, arquivos magnéticos, não recebimento de mercadorias. Aqui a gente fala em fazer ou não fazer. Não recebimento de mercadoria sem documentação fiscal, não contratação de empresas desabilitadas em cadastros fiscais. Então, aqui são obrigações. Ok? Obrigação acessória são prestações, né? Ah, são aquelas entregas de livros, escriturações fiscais, entrega da declaração do imposto de renda. Ok? O imposto de renda, ele passa por duas fases. Você tem a obrigação principal, que é pagar aquilo mensalmente. E no final você tem a obrigação acessória, de entregar a declaração ao fisco. Certo? Então, vamos lá. Botei aqui separado, lado a lado, a obrigação principal, natureza de dar, de pagar. Pagar o tributo ou penalidade pecuniária. Penalidade pecuniária, multa, ela não é um tributo, mas ela é uma obrigação do contribuinte. Ok? Vamos separar aí as coisas. Multa é tributo? Não. Tributo não é multa, multa não é tributo. Mas aquela obrigação de você pagar uma multa é uma obrigação principal, uma obrigação de pagar. Ok? Bom, prevista na lei, estrita legalidade. E a obrigação acessória? Natureza de fazer ou não fazer. Fazer, entregar declaração, escriturar livros fiscais, emissão de nota fiscal. Isso é o quê? A obrigação de fazer. E não fazer, não recebimento de mercadorias, né? Assim, a documentação fiscal. Não contratação de empresas, né? Que tá com cadastro sujo. Enfim, fazer e não fazer. Objetos, prestações positivas ou negativas, né? Declaração de ajuste anual do imposto de renda. Prevista na legislação tributária. Agora, importante isso aqui, tá? Muito importante. A inobservância, pelo contribuinte, né? Eu tenho uma obrigação acessória. Por exemplo, uma obrigação de escriturar livros fiscais. A não observância, se eu não fiz essa escrituração lá dentro do prazo, converte-se em obrigação principal. Relativamente à penalidade pecuniária. Então, vamos lá. Ah, eu tinha a obrigação de escriturar livros fiscais. Ok? Tinha um prazo. Não fiz. Essa minha obrigação acessória, ela pode se converter em obrigação principal. No que diz respeito à penalidade pecuniária. Por exemplo, eu não escriturei. Aí vai lá a autoridade fiscal. Vai lá na fiscalização. Constatou que eu não fiz. E vai me aplicar uma multa. Essa multa é devida em relação a quê? Em relação a uma obrigação acessória que eu tive. Mas essa multa, ela vai virar o quê? Vai virar uma penalidade pecuniária. Vai virar uma obrigação principal. Conseguiu captar? Então, a princípio, eu tinha uma obrigação acessória. Não fiz. Recebi uma multa. Essa multa vai virar uma obrigação principal. Que é uma obrigação de pagar a multa. Mas essa multa é tributo? Não. Ok? Não é. Então, vamos seguir? Bom, então falamos aqui sobre a hipótese de incidência. Sobre o fato gerador. Sobre a obrigação tributária. Que ela pode ser principal ou acessória. Agora, vamos falar um pouquinho do lançamento. Como é que ocorre esse lançamento? Bom, lançamento tributário. O lançamento é o ato que constitui o crédito tributário. Então, com o lançamento, constitui-se o crédito tributário. Lembra? O crédito tributário, ele é constituído através do lançamento. O lançamento é o ato que constitui o crédito tributário. Praticado privativamente pela respectiva autoridade administrativa. Privativamente, tá? Não é exclusivo. Então, o lançamento, ele é praticado privativamente pela autoridade administrativa. Bom, etapas para a realização do lançamento. O que ocorre lá no lançamento? Verificação da ocorrência do fato gerador. Então, lá, quando o fisco vai lançar, ele vai constatar o quê? Se aquele fato gerador realmente ocorreu. Se aquela pessoa, naquele exemplo que eu dei do automóvel, se aquela pessoa realmente comprou um automóvel. Se ela realmente comprou aquela Ferrari. Ok? Então, a verificação da ocorrência do fato gerador. O fato gerador realmente ocorreu? Determinação da matéria tributável. O que eu estou tributando ali? Eu estou tributando automóvel, estou tributando imóvel, estou tributando a renda. Então, cálculo do montante do tributo devido. Cálculo, como é que é feito esse cálculo, lembra? A gente vai pegar lá uma base de cálculo e aplicar uma alíquota. Então, ali vai ser feito o cálculo. Alguns tributos têm um cálculo um pouco mais complexo. Tá? Imóvel, por exemplo. Cálculo do IPTU. Aí, leva em consideração outras características. A local. Se a rua é asfaltada, se não é. Se o local é de risco ou se não é. Então, no lançamento é feito todo esse cálculo. Aí, vão chegar uma alíquota e aplicar em cima daquela base de cálculo. Ok? Identificação do sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? Quem é o devidor do tributo? Verificação da ocorrência de penalidade. A se há uma penalidade para aplicar ou não. Propondo a aplicação da pena se houvesse for o caso. Então, essas são as etapas do lançamento. Agora, vamos ver quais os tipos de lançamentos que existem. Bom, como eu falei, o lançamento, ele é realizado privativamente. Às vezes, é língua e embola. O lançamento é realizado privativamente pela autoridade fiscal. É privativo, não é exclusivo. Contudo, a lei pode exigir, em alguns casos, a participação do contribuinte. Então, em alguns casos, na hora do lançamento, o contribuinte participa. Vamos ver? Existem três tipos de lançamento. Bom, a gente tem o lançamento de ofício, que é feito por iniciativa da autoridade administrativa. O lançamento de ofício, a autoridade administrativa pratica todos os atos. O contribuinte não participa. Bom, feito por iniciativa da autoridade administrativa, independentemente de qualquer colaboração do sujeito passivo. Aqui, o sujeito passivo não participa. Aqui, o contribuinte não participa. Ok? Exemplo aqui, IPTU e IPVA. Carnezinho de IPTU. Você já recebe ele prontinho na sua casa, não recebe? Você participa daquele cálculo? Você senta lá do lado da autoridade administrativa e fala, não, minha casa é assim. Não, a sua casa já tem uma planta. Até imóvel de posse recebe carnê de IPTU. Eles vão lá e fiscalizam, vê que aquele imóvel está sendo ocupado e mandam o carnêzinho lá para a pessoa. Aquilo ali já vem pronto. Ok? Você não participa do cálculo. Certo? IPVA é a mesma coisa. Você já sabe. É uma alíquota aplicada sobre a base de cálculo. Já tem aquilo definido. Ah, carro movido a gasolina, álcool, 4%. Movido a gasolina, 1,5%. Hoje, né? Pode ser que isso aí mude. Mas já existe uma determinação. O contribuinte não participe em nada. Ok? Então, de ofício é feito privativamente pela autoridade administrativa. Não há participação do sujeito passivo. Bom, por declaração. Lançamento por declaração. Vamos lá. Aqui, leva em consideração a declaração feita pelo contribuinte. Então, aqui, como é que ocorre? Vamos lá. Leva em consideração a declaração efetuada pelo sujeito passivo, né? Pelo contribuinte daquele tributo. A qual deverá conter os fatos jurídicos tributados. Então, aqui, por exemplo, lançamento por declaração. Ah, você viajou, foi lá para os Estados Unidos, enfim. Tem um limite, né? Para você trazer. Chega lá, quer comprar um monte de coisa. iPad, iPhone, não sei o quê. Um monte de ai. Câmera. Aí, traz lá. Vai com uma malinha de mão e volta com cinco. Assim, né? O dinheiro é mole, né? Bom, quando você chega, você tem que fazer uma declaração do valor de coisas que você está trazendo. Aí, tem um limite. Até tanto não precisa declarar. A partir de tanto, tem que declarar. Ok? Essa declaração é você quem faz. O fisco leva em consideração essa sua declaração. É claro que se ele desconfiar, ah, não, pô, o cara declarou ali que está trazendo um iPhone, um computador, mas ele está com cinco malas ali, não é possível. Aí, passa lá naquele raio-x do inferno, aí já viu, né? Bom, nesse caso, o fisco, ele vai desconsiderar a sua declaração. Se ele viu alguma coisa errada, ele vai lançar de ofício aquelas outras coisas. Aí, tem multa, enfim, um monte de coisa. É um inferno, né? Para tirar aquilo lá, depois, o dinheiro que paga, às vezes, nem compensa. Mas, a princípio, o lançamento por declaração, o fisco leva em consideração a declaração feita pelo contribuinte. O ITBI também, né? Quando você vai lá registrar o imóvel, você vai pagar o ITBI para o município. E o município vai levar em consideração aquilo que você está declarando sobre o imóvel. Ok? Bom, lançamento por homologação ou autolançamento. Como é que acontece aqui? O contribuinte realiza quase todas as etapas. Ok? O contribuinte realiza quase todas as etapas, quase todas as atividades. Inclusive, realizando pagamentos antecipados, né? Cabendo à autoridade fiscal, né? A posterior conferência, realizando a homologação. Então, aqui como exemplo, a gente tem o imposto de renda, né? O imposto de renda. Você, né? Que paga imposto de renda. Ah, ganhou até certo, até tanto, é isento. A partir de tanto, alíquota de 7,5. Depois, alíquota de 15, 22,5, 27,5. E aí por diante. Estou querendo incluir mais uma, né? Bom, esses percentuais que eu estou falando são percentuais de hoje, né? Pode ser que reforma e mude. Mas até hoje é assim. Até tanto, isento. A partir de um outro tanto, né? Eu não vou falar valores aqui, que esses valores mudam ano a ano. 7% é por 15, enfim. Aí tem as alíquotas lá. Então, você pega, você já faz pagamentos antecipados em cima daquilo que você ganha. Então, todo mês lá já vem descontado. Já vem descontado. Certo? No final, no final você faz aquela declaração de ajuste. Ah, foi descontado tanto, mas eu tenho despesas que o fisco aceita que eu vou abater aqui. Ah, tem dentista. Aí o cara incha, né? Aí vai lá, recibo de dentista, recibo de médico. Aí bota lá, filhos, né? Sogra, mãe, pai. Inclui a família toda lá na declaração, porque por cada dependente ele ganha um valorzinho. Enfim, nessa hora o cara lembra lá, né? Da mãe, do pai, da sogra. Bom, aí você faz aquela declaração. Aí você pode ter um valor a ser restituído ou um valor a pagar também, né? Na declaração que a autoridade fiscal vai conferir ali e vai ver se tá tudo certinho. Ok? Então, pô... Ah, qual a diferença então entre homologação pra declaração? A declaração, o fisco de início, ele leva em consideração aquilo que você falou. Ok? Você declarou que tá trazendo tanto, tanto. Não tem antecipação de pagamento, não tem nada disso. Você vai pagar em cima daquilo que você declarou. Caso ele desconfia, ele vai pegar, vai averiguar, ir na hora, né? Ah, tá errado. Então, eu vou pegar. Esquece esse lançamento por declaração. Então, agora o lançamento vai ser feito de ofício. Ok? E na homologação? Homologação, existem antecipações de pagamentos. Ok? Então, você antecipa pagamento. E no final, a autoridade fiscal vai lá e vai homologar, vai conferir. ICMS também é assim. ISS. O pagamento é feito antecipadamente. E depois, a autoridade fiscal vai lá e realiza uma fiscalização. Certo? Então, três tipos de lançamento. Bom, então falamos da hipótese de incidência, do fato gerador, da obrigação tributária, né? Que pode ser principal ou acessória, do lançamento de ofício por declaração e por homologação. E agora vamos falar do crédito tributário. Vamos lá. Crédito tributário. O crédito tributário decorre da obrigação tributária, né? Se nasceu a minha obrigação tributária, vai haver o lançamento e vai existir um crédito a favor do fisco. É através do lançamento, né? Através do lançamento que se constitui o crédito tributário em favor do fisco. Bom, o crédito tributário decorre da obrigação principal. Então, se eu tenho uma obrigação principal, uma obrigação de pagar, aquele meu crédito vai ser lançado e vai nascer. O crédito tributário é a própria obrigação tributária, já lançada, titulada e individualizada. É o reflexo da obrigação tributária. Ele nasce da obrigação e é consequência desta. Bom, a obrigação tributária quantifica-se, valoriza-se e materializa-se pelo crédito tributário. É aquele que lhe corresponde, ou seja, pelo quanto devido pelo sujeito passivo. Ok? Bom, o crédito tributário, resumindo isso tudo, o crédito tributário é a determinação quantitativa do tributo. Certo? Então, vamos dar uma paradinha aqui. A gente já volta no próximo vídeo com mais direito tributário aí para você ficar fera nesse assunto. Espero que vocês estejam gostando. Se gostou, dá um ok. Pode mandar mensagem. Se você estiver vendo pelo YouTube, dá um ok. Manda uma mensagenzinha de carinho. E eu espero estar ajudando.